Boa noite, Thiago, Mário do Correio de Atibaia. Queria que você analisasse esses 90 minutos de hoje contra o Bragantino e como você analisa essa mudança de comportamento depois do gol sofrido no final do jogo. Isso influenciou o Vitória não sair com pontos aqui em Bragantino Paulista? Boa noite. A gente sabe a dificuldade que é enfrentar o Bragantino aqui, um time com uma proposta bem definida já de uns anos, com um repertório grande dentro do elenco, capacidades individuais. Então a gente sabia da dificuldade. É sempre um mandante muito forte, um aproveitamento muito alto aqui dentro de casa. A ideia era tentar neutralizar um pouco. Nós conseguimos, saberíamos que nós teríamos uma ou duas situações reais de gol por tempo e a gente precisava ser efetivo. Eu acho que a ideia funcionou bem. Nós tivemos muita dificuldade de encontrar uma formação do último jogo para hoje sem nenhum zagueiro no elenco, tendo que adaptar o Andrade. No jogo anterior foi da mesma maneira. Então dentro do que nós tínhamos, acho que foi um jogo consistente defensivamente. Soubemos sofrer a maior parte do tempo. Eu acho que o que determinou de fato o resultado final e a atmosfera para que o Bragantino virasse a partida foi o gol no final do primeiro tempo, o último lance. Acho que se vira ali um a zero seria uma outra situação, uma outra tônica da partida. Teríamos até mais possibilidades de contra-ataque no segundo tempo, como tivemos em alguns momentos e fomos pouco efetivo. Inclusive o último lance do jogo poderíamos também ter empatado. Então, jogo de detalhes, jogo grande, jogo de Série A, jogo contra uma grande equipe, onde nós não fomos efetivos nas oportunidades criadas. E os dois gols do Bragantino foi mais a falha nossa do que propriamente o mérito do adversário, apesar de que o adversário criou outras chances também com muito volume ofensivo. Gabriel Galindo, Canal Dinâmico e Mosaico Esportivo. Você tinha deixado de entender na última coletiva que dificilmente seria repetida a dupla de zagueiros com dois canhotos, que acabou sendo feita nesta partida. O que mudou para isso acontecer e por que o Lepo não começou desde o início nessa posição? Na verdade, o que mudou foi que a gente não fez uma linha de quatro com dois zagueiros. Então, por isso que jogaram dois canhotos. Se fosse uma linha de quatro, não usaria dois zagueiros canhotos, não usaria uma linha de cinco. Então, nós jogamos com o lado direito, com o Andrade, com o terceiro zagueiro. Aí cabe dois canhotos, sem problema. Tanto que quando eu tive que abrir o time e fazer uma linha de quatro, eu optei em tirar um zagueiro canhoto, fazer o Lepo improvisado como ele fez, e não permanecer nessa formação com o Wagner e o Reinaldo. Eu acho que dois zagueiros ali fica muito torto. É diferente do destro jogar do lado contrário. Então, na verdade, não foi uma linha de quatro, foi uma linha de cinco. Essa foi a leitura do jogo. Em relação ao Lepo, ali foi uma ideia que nós traçamos durante a semana, com poucos dias de treino, mais o descanso. E eu achei que ficaria melhor, porque a gente não perderia a profundidade do Lepo. E para o Lepo jogar um pouquinho por dentro como um terceiro zagueiro, eu precisava do Raul. E vocês sabem que o Raul tem quatro meses que não faz 90 minutos. O jogo passado ele fez praticamente 90 e não suportaria uma sequência de jogos. Correríamos o risco de perder o Raul para a sequência. Então, dentro disso, nós temos dificuldades para escolher os 11 pela dificuldade que nós temos dentro do elenco. Então, não foram dois zagueiros canhotos, foi uma linha de cinco. E nós, o Bruno Vini machucado, o Camutanga machucado, sem zagueiro. Então, fica difícil encontrar alternativas. Eu achei que dentro da proposta funcionou bem. Claro que o resultado final não era o que esperávamos, mas dentro da proposta, em alguns momentos, se encaixou. Eduardo Serra, Rádio Metrópole. O que pretende ajustar na equipe para o próximo jogo contra o Fluminense, considerando que ambos estão na zona de rebaixamento? Descansar, primeiro ponto. A gente vem numa sequência de seis jogos. Não só nós todos, né? Isso também não foi por isso que nós perdemos o jogo. Isso é o calendário para todo mundo, é ruim para todo mundo. Mas é um fato. E ajustar os pequenos detalhes. As voltas serão importantes, né? A gente tem a volta do Caio. Descansamos um pouco o Matheus, o Osvaldo, o próprio Luan. Era necessário esse descanso. O risco deles jogarem era grande para a nossa sequência. Nós temos aí uma sequência dura, né? Até a janela. Então, agora é encontrar a melhor alternativa para enfrentar um Fluminense, que é sempre um Fluminense jogando no Maracanã, independente das circunstâncias. E é um confronto direto. Jogo duro, jogo difícil, como todos os jogos da Série A. Que a gente tenha a melhor estratégia, seja mais efetivo nas situações que a gente vai criar. E ter inteligência para jogar esse jogo. O importante é a gente pontuar. Marcelo Góes, Rádio Sociedade, Portal à tarde. Carpini, foi um resultado frustrante, porém a equipe mostrou pontos positivos durante a partida em Bragança. Entre desfalques e dúvidas, quais dificuldades você terá para montar o time em confronto contra o Fluminense fora de casa na quinta-feira? Foi o que eu disse anteriormente, levar em consideração o aspecto físico, ver quem reúne melhores condições. Talvez nem tudo aquilo que eu pense, que eu gostaria de usar para o jogo, não sei se teremos à disposição. A gente tem a volta de alguns atletas, mas a gente tem a ausência do Lucas Esteves. Por um lado também é importante, ele precisa de um descanso, o Willian saiu com dores no joelho, então a gente tem tido algumas dificuldades. Mas agora eu acho que é descansar e pensar bem a melhor estratégia para o jogo de quinta-feira.